Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1504 de hoje, sábado 5 de fevereiro de 2011, vamos às manchetes. Nova arma da PM contra o crime caveira no aéreo, será usado para tomar próximas favelas com o PP. Rei Roberto e Raíssa da Beija, muitas emoções. Estas e outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site todo do canal. Promoção, um dia churrasco. Começa amanhã, juntando 10 seus, pagando 14,90, você receberá uma tábua e uma faca e um garfo para fazer churrasco. E mais, hoje tem seu 1.007 na promoção de altas aulas do seu Jornal O Dia. E o Jornal André Amorim começa agora. Se você quiser saber, vamos lá, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro CEP 20.715-003 E o telefone é o 021-2461-0 Tecla 1, atendimento De segunda a sexta Das dez às seis da tarde Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite E domingos, às dez da manhã E o e-mail, brasil.com E o site www.cagbrasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra Nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus Ouça o programa Metropolitana 1090 KHz no seu dia De segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais E o japa, qual é a diferença entre 95 reais e um japonês? O japonês, entendo que essa piada é uma brincadeira, tá gente Não sabem? Os dois são quase sem pau Ai, ai, ai Claro que essa brincadeira, tá gente Tem, é Isso aí é Às vezes é lenda Isso aí, às vezes é ótimo É, japonês É lenda, tá gente Tem japonês com pinto maior do que o meu até É, mas tem japonês que compinto um pouco menor que eu e tal Que o meu e tal Mas enfim As notícias, por favor Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X, de notícias até o fim Aê E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Nova arma da PM contra o crime Caveirão aéreo será usado para tomar próximas favelas com o PT Totalmente blindada e com pintura especial camuflada A aeronave da polícia militar está pronta para entrar em ação na ocupação dos complexos de São Carlos e Santa Teresa Amanhã, até as forças de segurança Policiais poderão desembarcar ou ser resgatados com o helicóptero em movimento Detalhes na página 12 do dia 15 pessoas Capacidade de transporte do modelo Ruei 2 6,9 milhões Custo do novo helicóptero da polícia militar do Rio Blindagem A aeronave suporta até tios de fuzil calibre 7,62 Ou 7,62 Na página 21 da sessão país Governo Dilma cria a sua arte da saúde para agir em tragédias como a da região serrana Ministro determina Na página 23 da sessão saúde Ministro determina que criança de 2 anos faça transplante em hospital particular Na página 20 da sessão economia Caixa facilita acesso ao consignado para 5 milhões de trabalhadores Na página 21 da sessão país Apagão deixa 8 estados do nordeste sem energia por mais de 4 horas Entre as páginas 4 e 5 do dia Rei Roberto e Raíssa da Beija Muitas emoções Cantor vai a quadro da escola de Nilópolis Leva a multidão ao delírio E troca chamegos com a Rainha de Bateria Que é a Raíssa né E com a Cláudia Raia E agora as notícias do site todo do canal Omar Gocena Ator de insensato coração Fica excitado ao fazer cena picante A cena em que a personagem Leila fica decepcionada Depois de dormir com Cadu Trouxe aos telespectadores uma imagem pouco comum mesmo Em cenas quentes Em cenas quentes O amor Omar Ou melhor O ator Omar Gocena Parece ter se empolgado com a cena E ficou visivelmente excitado E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Cláudia Rodrigues pode participar de novela na Globo Cláudia Rodrigues não conseguiu emplacar uma nova temporada no C&A da Diarista Porém Ela poderá aparecer na telinha da Globo neste ano em outro projeto A emissão está negociando com a atriz Uma participação em Morde e Assopra Próxima novela das sete de autoria de Rossir Carrasco A Globo vim estudando lançar uma nova temporada de A Diarista em 2010 Que acabou não sendo levada adiante devido ao agravamento da esclerose múltipla da atriz Exibida entre os anos de 2013 e 2007 A Diarista teve 119 episódios produzidos E fez sucesso nas noites de terça-feira Tendo no elenco nomes como Dira Paz, Sérgio Lourosa, Helena Fernandes e Cláudia Mello Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Mourinho, edição 1504 de hoje Sábado, 5 de janeiro de 2011 Fica por aqui, um super vídeo para vocês Um forte abraço e até amanhã se Deus quiser Tchau pessoal, a gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada A cobertura é angelical contigo, hein? Assim é, aba o pai Fui 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 Fui